Bom, na live de hoje, nós fizemos uma discussão sobre egoísmo, ganância e individualismo, que existe um mito de que pessoas que defendem o marxismo, o centralismo, o comunismo, o socialismo, são pessoas que não trabalham com a ideia de ganância, egoísmo, individualismo, que isso é uma característica das pessoas do livre mercado. E, na verdade, eu faço um debate que o que as pessoas fazem, no fundo, é fingir que não existe a necessidade de cada um correr atrás do seu leitinho das crianças. Então, você cria uma fantasia de um mundo que não existe. E aí, quando você, na prática, cria um sistema em que você diz que você está abolindo a ganância, o egoísmo e o individualismo, você está colocando tudo para debaixo do tapete. E que é no livre mercado que se debate abertamente e se administra a ganância, o egoísmo e o individualismo, de forma aberta, em que você faz uma bipolaridade entre cooperação e autonomia. Isso faz parte dos debates do livro que eu estou lendo, é Mente Esquerdista. Eu tenho feito essa discussão. O livro é do nosso amigo Rossiter. É a Mente Esquerdista. Causas psicológicas da loucura política. Então, é uma discussão. E o debate está dentro dessa ideia. A live completa está no Facebook. Eu convido você que, se quiser ter um aprofundamento do debate político, vem para a comunidade bimodal. É um grupo de futurismo competitivo, em que um dos temas é o digital na política. Nós já temos vários módulos e eu estarei até final do mês agora de março fazendo o módulo digital na política para o pessoal que quer ter uma visão diferente da política a partir da revolução digital. É isso aí. Manda um zap. 21-99608-6422. NEPO, quero ser bimodal. NEPO, quero ser bimodal. Obrigado.